Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinhão. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022. O tempo hoje amanheceu ensolarado, choveu de manhã cedo, mas o céu se abriu e o tempo está muito bonito. Estamos no outono e hoje nós vamos mostrar para você o pirede de um vídeo que foi publicado na semana passada de um voo de drones sobre as obras do Tramo 3 de 5 km ligando a estação terminal Pirajá à futura estação de Águas Claras no bairro de Águas Claras, passando pela estação Campinas de Pirajá. Você está no canal Metrolinhão 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinhão. Essa semana foi uma semana de felicidade, de alegria. Estou muito feliz, ó, estar aqui já no seu lugar devido à placa do YouTube que enviou ao Metrolinhão 1 por ter alcançado 10 mil inscritos o ano passado. Levou quatro meses para a placa chegar aqui no Brasil e em Salvador. Estou muito feliz, quero agradecer a cada um de vocês dos inscritos e a cada um de vocês colaboradores que faz parte da família Metrolinhão. E hoje nós vamos mostrar para você um pilete de um vídeo que foi publicado a semana passada sobre as obras do Tramo 3, é um voo de drone. Vamos mostrar novamente esse vídeo, mas com legenda, explicando que 60% das obras já estão concluindo. Quando as obras ficarem prontas, teremos 38 quilômetros de trilhos de metrô, 22 estações e 8 terminais de ônibus. Veja aí qual é a imagem exclusiva do Metrolinhão. Olha aí gente, o metrô chegando em Cajazeiras. As obras do Tramo 3 estão com suas obras 60% concluídas. E aí pessoal, duas novas estações, mais 5 quilômetros de trilhos. Integração com a nova rodoviária de Salvador. 38 quilômetros de trilhos, 22 estações e 8 terminais de ônibus. Campina de Pirajá, Vila Canária, Marechal Rondon, Águas Claras, Cajazeiras e Dom Avelá. E aí galera, vamos de metrô? E aí pessoal, gostaram do vídeo? Clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Até!